Olá pessoal, hoje vamos falar da revisão, assim como a lista de atividades de fixação A revisão também deve ser feita e entregue a mim via chat privado Vamos às questões? As questões desta revisão não precisam ser copiadas em ordem, podendo ser copiadas no caderno e fotografadas Pause o vídeo para copiar as questões caso necessário Revisão, primeira e segunda questões Terceira, quarta e quinta questões Sexta e sétima questões Oitava questão Nona e décima questões Lembrem-se, a revisão deverá ser feita e entregue a mim via chat privado Estarei no chat para esclarecer eventuais dúvidas Até a próxima! Tchau 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 Tchau